O Palácio Piratini foi construído para ser sede do governo do estado do Rio Grande do Sul, substituindo o antigo Palácio de Barro. Antes do projeto desse palácio que nós temos, foram feitos diversos projetos. Inclusive o projeto do Afonso Heber começou a ser executado. Quando já estava nas fundações, o presidente Carlos Barbosa resolveu parar com as obras e buscar um novo projeto. Nisso ele foi apresentado para o Maurice Gras, um arquiteto francês, que foi quem fez essa bela obra, esse projeto magnífico que nós temos. Moderno para a época, possuía dois blocos, separando a função representativa da residencial, colocando entre eles um pátio interno. Em 1911, ele começou o projeto e manteve a característica que o governo tinha pedido, de ser uma sede administrativa e residencial também. Em 1921, o prédio foi ocupado. Dia 17 de maio, Borges Medeiros e todo o governo se deslocaram e começaram suas atividades. Isso quer dizer que o palácio até hoje não foi inaugurado. Naquela época não foi inaugurado porque tinha muita coisa para ser feita ainda. Construído com o uso de materiais importados, sendo que da França vieram a pedra calcária, o revestimento em cimento alabastro, os lustres, gradis e apliques, enquanto a Inglaterra forneceu cimento e a Itália os mármores de Carrara. O tapete instalado no gabinete oficial do governador é um tapete reingante. Ele é uma réplica de um tapete austríaco. Ele é um tapete de 38 metros quadrados. É uma das peças mais valiosas que nós temos aqui. Tem pouquíssimos no mundo como ele. Entre os destaques do palácio estão os lustres franceses de cristal. São réplicas do palácio de Versalhes. As esculturas da fachada são do escultor francês Paul Landowski, o mesmo que esculpiu o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E os morais do pintor italiano Aldo Locatelli, todos com motivos da história riograndense. O Negrinho do Pastoreio, ele reproduziu a famosa lenda, né? O Negrinho do Pastoreio. Ele foi contratado em 1951 e foi finalizado em 1955. O Palácio Piratini recebeu este nome em 1955 por decreto do governador Ildo Meneghete. Ele não tinha nome, ele era o Palácio do Governo, né? Por uma iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico do Estado. Em homenagem à primeira capital do Estado, né? Piratini. Palco de eventos marcantes na história em 1961 foi símbolo do movimento de resistência da legalidade e ameaçado de bombardeio. O Palácio é tombado pelos Institutos do Patrimônio Histórico e Artístico, do Estado e Nacional. Os elementos ornamentais, os objetos de arte, o mobiliário, os tapetes, os jardins, os muros. Então, todo o entorno todo do Palácio Piratini é tombado. E temos essa joia aqui e que, graças aos tombamentos, então, podemos garantir a preservação do Palácio. Em 2016, a Casa do Executivo Gaúcho completa 95 anos. Aberto a visitações, o Palácio Piratini é um convite para reviver a história do Rio Grande do Sul. O Palácio Piratini é um convite para reviver a história do Palácio Piratini. O Palácio Piratini é um convite para reviver a história do Palácio Piratini. O Palácio Piratini é um convite para reviver a história do Palácio Piratini.